Fala galerinha do YouTube que ta falando o Dinei Oliveira trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje, como desmontar lanterna e para-choque traseiro do Fiesta Esse aqui é o terceiro modelo, tá bom galera? Teve o primeiro bolinha, o segundo, esse aqui é o terceiro Como desmontar o para-choque traseiro, tá? Vamos começar aqui pela lanterna desse carro, é super simples Essa capa aqui da lateral, tá vendo que tem um velcro aqui, você puxa ela Pode ver que aqui vai ter o plug perto aqui, em destrava você puxa Você vai soltar esses três parafusos, dez, uma, duas e um aqui em cima, três Vou soltar aqui pra vocês Então galera, após você soltar os parafusos, a lanterna sai pra trás, tá bom? Ó Sai pra trás Tá Já deixa frisado, se você for tirar a lanterna pra trocar alguma lâmpada Ou trocar a lanterna Ou Ou tirar o para-choque Se você for tirar o para-choque, você tem que tirar a lanterna Por causa desse parafuso que fica embaixo da lanterna, tá bom galera? Então, ou seja, tem que tirar a lanterna pra tirar o para-choque de qualquer forma, tá bom? Então galera, voltando aqui, já tirei as duas lanternas dos dois lados Pode ver que esse lado também tem o parafuso oito, tá? Primeiro, você vai ter que soltar esse parafuso da lateral Vai ser um oito Esse aqui ó Esse parafuso oito Tá Vou soltar esse parafuso oito Esse de cima Pode ver aqui ó Que soltei esse E soltei o de baixo Esse aqui o oito Que vai assim ó Descravei todo o para-choque Do guia Tá Aqui em cima você vai ter que tirar mais Três parafusos oito, tá? Um Dois Três Deixa ele partirar por último Para o para-choque não vir cair na sua Por cima de você Aqui embaixo Dois parafusos dez Esse E esse Não tem mais nada Tá Só toma cuidado se o Se o carro tiver sensor de ré Tá Se ele tiver sensor de ré Tem uns que dá pra você descaixar Aqui no para-choque Tem outros que não Que o fio é inteiro Você vai ter que achar a caixa dele Em algum lugar Onde os caras colocou Ou instalou por aqui Por aqui Ou do lado Eles Você vai ter que procurar E achar E desplugar um por um Que são quatro fios No módulo Do sensor de ré Então É basicamente isso galera Tirar os parafusos de cima Tirar a lanterna Por causa desse parafuso aqui Tira o parafuso oito da lateral Dois parafusos dez Embaixo Para achar que tá suco Valeu galera Se inscreve no canal Vamos atingir os Mil inscritos Qualquer dúvida Coloca aí no comentário E até o próximo vídeo